Não consigo esquecer nesta vida Deu a última volta na sala E partiu sem um beijo sequer Anoitecia uma fria garoa caindo E seu vulto querido sumindo Entre os ramos do velho jardim Adeus Maria, leve sempre em seu coraçãozinho A pureza, a bondade e carinho Que você sempre trouxe pra mim Cai lá fora a tempestade E a noite é tão escura Como dói esta saudade Da formosa criatura Assistindo a corrida dos anos Abatido em meus desenganos A menina não vi nunca mais Hoje sei que perdi num duelo O diamante mais puro e mais belo Do estado de Minas Gerais Quanta saudade da mineira bonita que eu tinha Ela era tão delicadinha E eu era seu amo e senhor Não dei valor na princesa querida e tão bela Hoje vivo chamando por ela Hoje vivo chamando por ela Mendingando um pouquinho de amor Vai lá fora a tempestade E a noite é tão escura Como dói esta saudade da formosa criatura 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 E aí